Na BR-116, só que em Alpercata, um acidente entre uma carreta e um carro de passeio foi registrado na noite desta segunda. Os veículos seguiam o sentido contrário. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido ao hospital. Com o impacto da batida, uma das portas do carro se arrancou e parou no canto da rodovia. O veículo ficou com a parte da frente completamente destruída após bater contra uma carreta. O motorista, de 49 anos, ficou preso às ferragens e foi retirado pelos militares do corpo de bombeiros. O condutor da carreta, de 38 anos, contou como tudo aconteceu. Estava subindo, subindo e ele estava descendo no sentido de quem vai para o Pargata. Ele desviou de um carro que estava na frente dele e jogou na frente da carreta. Eu joguei a carreta na lateral, preso no dedo de frente e eles acabaram colidindo aí na lateral. O motorista tentou desviar? Ele tentou desviar. No que ele tentou desviar, ele colidiu na lateral da minha carreta. Uma equipe do SAMU realizou os primeiros atendimentos ao motorista ferido ainda na pista. Ele foi colocado numa prancha e, em seguida, dentro da ambulância. Além dele, a esposa dele sofreu ferimentos leves. O casal foi encaminhado ao hospital de Governador Valadares. Já o motorista da carreta não ficou ferido. O acidente foi entre uma carreta e um carro de passeio. A carreta saiu de Aracaju, capital do Sergipe, com destino ao estado de São Paulo. Já o carro seguia sentido a Governador Valadares e era ocupado por duas pessoas. Bombeiro chegou no local, fizemos a retirada das vítimas, avaliação. Todas com ferimento, uma com ferimento bem significativo na perna esquerda, no femur. E passamos essa vítima para a USA, do SAMU, que vão conduzir as mesmas para o hospital. E aguardando a chegada da Polícia Federal para tomar as demais providências. A Polícia Militar esteve no local do acidente para dar apoio. Por causa do ocorrido, o trânsito ficou lento e funcionou em meia pista. As circunstâncias que causaram a batida serão apuradas pelas autoridades policiais. A nossa produção não conseguiu informações com o Hospital Municipal sobre o estado de saúde dessa vítima de 49 anos. As informações só são repassadas para parentes. Obrigado. Obrigado.